Música Oi meninas, ei meninos, eu estou aqui na Biju Total que fica aqui na ladeira da Consolação Ladeira do que mesmo aqui? Consolação? Ladeira da Constituição Ladeira da Constituição aqui na Travessa da 25 de Março gente, eu achei uma loja que vende tudo a R$ 2,00 eu vou mostrar tudinho pra vocês agora, vamos lá? E hoje gente, eu trago um tour por uma loja que eu encontrei lá na região da 25 que vende bijuterias lindas a R$ 2,50 gente, e se você comprar acima de 12 peças no atacado sai mais barato ainda, R$ 2,00 gente, é incrível, eu nunca vi tanta coisa linda e tão barata a gente fica perdido lá sem saber o que escolher então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e nessa loja gente, tem brinco, tem anel, tem pulseira, tem relógios sabe aquelas pulseiras Pandora, aqueles beer locks, um mais lindo que o outro? é beer lock que chama, gente? nem lembro se é, só sei que é lindo você pode montar a sua pulseira lá perfeito, fique aí até o final do vídeo o vídeo tá enorme porque realmente tinha muita coisa legal pra mostrar lá e eu quis mostrar tudo, todos os detalhes pra vocês por isso que o vídeo ficou tão grande mas é muita coisa legal, tenho certeza que vocês vão gostar olha aí gente, vários, vários modelos de brinco pra todos os gostos brincos pequenos, grandes, médios coloridos, com strass, com pedraria de todos os jeitos, gente pra todos os gostos é a coisa mais fácil do mundo você comprar no atacado nessa loja, né? porque 12 pecinhas você compra rapidinho o difícil é comprar só as 12 olha isso que lindo, gente maravilhosos, né? e gente, eu esqueci de falar mas nessa loja também tem até batom batom da Queen, gente por R$1,50 da Queen e da Vivay é muito barato e batom líquido a R$2 um absurdo, né? fica aí até o final pra ver olha aí o setor dourados olha esses outros muito bonitos o difícil é realmente escolher olha esse que lindo eu achei muito bonito vários modelos várias cores vários prateados são muitos modelos você se perde não tem como eu adoro bijuterias amo quando eu era pequena não podia usar porque tinha alergia agora a alergia foi embora graças a Deus olha que lindo muito bonito esse aí que eu peguei pra mostrar pra vocês lindo, lindo mesmo olha gente é muita variedade quem não pira, né? numa loja dessa não tem como não pirar sai querendo levar tudo e eu por incrível que pareça não trouxe nada por quê? porque era tanta variedade e eu tava com tanta sede só queria sair de lá tomar alguma coisa e aí eu fiquei meio que doida sabe? muitas opções quando tem muitas opções eu não consigo trazer nada mas eu vou voltar lá depois só pra pegar uns brinquinhos porque são lindos não gente minto não trouxe nenhum brinco mas eu comprei quatro anéis que são as coisas mais lindas quatro não oito comprei oito anéis paguei R$2,50 em cada jogo cada jogo vem com quatro inacreditável lindo lindo demais e muito baratos olha aí muita variedade em anéis também R$2,50 gente vê se pode isso lindos, né? olha aí os brinquinhos antialérgicos aqueles pistolas agora vem as pulseiras Pandora você pode montar sua pulseira seu gosto então tem vários tipos de de pulseira aí ó pra você de fio né que fala e aí tem os berloques maravilhosos e aí eu vou mostrar alguns pra vocês olha isso que lindo gente dos signos né olha um mais lindo que o outro não mostrei todos porque não dá né gente são milhares mas peguei alguns aí pra mostrar pra vocês tem alguns bem diferentes olha os anéis aí no estilo Pandora lindos R$4 olha gente esse aí foi o que eu comprei lindo demais R$4 vem com quatro anéis muito barato olha aí voltando para os berloques esse aí são os espaçadores né olha aí tem tema marítimo é sério gente você fica perturbado de tanta opção que tem olha que lindo com nome esse aí com nome de Alice olha que bonitinho o amor olha esse que coisa mais linda de salto gente olha um mais lindinho que o outro fala sério né olha de ursinho olha de coração olha aí algumas pulseiras montadas para você ter como referência para você sair montando a sua olha essa que linda muito linda né olha essa outra batata frita do mac gente olha que linda olha essa é mais chique olha essa que linda com musiquinha olha olha essa rosa ai gente é muita fofura cerveja latinhas de cerveja coisa mais linda criativa demais olha bailarina por isso que o vídeo ficou tão grande gente eu queria mostrar um máximo para vocês eu não mostrei tudo mas eu mostrei muita coisa é como se vocês estivessem lá então já deixe seu like é muita opção olha que lindo love aí são os dourados olha que lindo gente e aí eu fui pegando aleatoriamente para mostrar para vocês vocês viram ali de unicórnio que lindo se não viu pausa o vídeo gente porque eu tive que passar um pouco meio rápido porque senão o vídeo ia ficar maior ainda ai pirâmide que linda de musiquinha nota musical sininho e aí vem novamente outros brincos bem fashion olha que legal bem diferentes mesmo preço 2,50 eu nunca vi esse preço muito barato não sei como que eles conseguem mas graças a Deus melhor pra gente né olha ali o brinco quase voou vocês viram olha esses dourados que coisa mais linda gente olha que lindo hashtag quase pirando quem aí também fica perdida na hora de comprar brinco deixa aí nos comentários olha aí os piercings noise ring não é piercing não é piercing noise ring aqueles anéis de colocar no nariz olha aí gente tem maquiagem quem disse que não tem batom metálico da Queen 2 reais olha gente brinco ponto de luz cartela com 12 4 reais aí vem os batons 1,50 da Queen vê se pode isso da Vivay também 1,50 da Queen e da Vivay muito muito baratos e não é ruim não gente que eu tenho aqui em casa o batom da Queen é normal batom de bala batom em bala olha aí as pulseiras 1 real 1 real gente é de graça olha aí as pulseiras 1 por 2,50 e acima de 12 2 reais linda 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 eu paguei 10 reais numa dessa que eu tenho aqui gente se soubesse dá pra comprar 5 no atacado ou 4 no varejo olha que lindas uma mais linda que a outra olha aí muito brilho coloridas tem de todos os jeitos pra todos os gostos olha os shockers também olha aí os colares longos 4 reais muito baratos muitos modelos muito legal eu espero eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo gente eu amei fazer esse vídeo só fiquei mais só não gostei tanto que eu fiquei perturbada que era tanta opção que não tinha eu não consegui nem comprar nada de tanta coisa que tinha eu sou dessas mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou dá um joinha compartilhe se inscreva no canal e ative as notificações toda terça e quinta um novo vídeo pra vocês um super beijo e até o próximo vídeo setembro we met I can tell by a smile you hadn't been with a good girl like me in a while yeah you were impressed couldn't leave me alone text me every time that you pick up the phone no and E...